Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu estou aqui, trazendo mais um vídeo de Determine pessoal E dessa vez, eu vou falar pessoal, sobre o fim, o final das versões das gemas E se vocês não estão entendendo nada e querem saber mais sobre isso Cara, assista esse vídeo até o final e também deixe seu like e compartilhe com seus amigos Para compartilhar mais esse vídeo, beleza? Assim vocês vão estar me ajudando a fazer mais vídeos como esse, beleza? Também se inscreva aí pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu estou vendo aí um bocadinho de quem assiste na escrita Aí depois aparece no vídeo tarde e aí, mano, não sabe o que aconteceu, né cara? Chega atrasado Então se inscreva aí e ative o sininho pra vocês chegarem sempre cedo no vídeo Beleza galera? Deixe seu like e vamos lá começar E galera, esse vídeo nem ia sair, eu nem ia estar planejando trazer esse vídeo Porque, mano, eu fui pego totalmente de surpresa, eu não esperava que isso acontecesse Mas sim, velho, a gente tem chance de nunca mais ver a versão da gema Ela está deixando de sumir para sempre, galera Então é importante que vocês vejam esse vídeo até o final Para vocês entenderem o que está acontecendo na história toda, beleza, cara? Porque aí provavelmente vai aparecer um cara Depois de uma semana vai chegar nesse vídeo e comentar Que versão é essa, cara? O que é isso da gema? Então vê aí o vídeo que eu já fiz sobre a versão da gema, a versão das moedas E também vê esse vídeo para vocês entenderem sobre o fim da versão da gema Beleza galera? Então vamos lá E galera, todos sabem que nessa semana, pelo menos na gravação que eu estou lançando esse vídeo, né? Eu, é... o Daterman atualizou Provavelmente vocês receberam a atualização aí no Google Play Então seu jogo atualizou sozinho Porque galera, está rolando aí o evento do Vampiro, beleza? Eu vou... provavelmente eu já trouxe um vídeo aqui no canal Então dá uma olhada aí Eu estou fazendo esse vídeo antes de ter lançado Porque eu quero logo me adiantar e tal Porque eu não vou ter tempo de fazer esse vídeo outra hora E galera, eu vi lá que lançou a atualização antes da hora Porque a Ralph Brie provavelmente quer deixar tudo nos arquivos do jogo Para não ter que atualizar Para não ter que liberar o download da atualização no dia, né? Então eles pegaram e liberaram antes da hora Para todo mundo já deixar atualizado Só que aí eles vão liberar depois, mano Na data certa E beleza, eu vi a atualização Eu sabia que era a atualização do Vampiro Da vida do Vampiro Eu até pensei que ia liberar mais antecipado assim para mim Sei lá, né, cara? Porque isso já aconteceu uma vez no canal Aí, pessoal Eu peguei Atualizei, mano Aí, beleza, né? Lançou de boa Lá, eu vi que tinha lá as coisas da atualização Que eram os itens As skins estavam ali preparadas para ser lançadas na hora do evento, né? E tal Estava tudo ali pronto Só que, galera Uma coisa que eu vi logo de primeira Quando eu entrei no jogo Foi que não estavam mais minhas gemas ali, pessoal Sim, no lugar onde ficam as moedas Não estavam mais minhas gemas, galera E, tipo, aconteceu isso depois da atualização Porque antes estava normal, mano Estavam ali as gemas, normal Minha certa quantidade de gemas Aí, galera, quando eu atualizei As minhas gemas sumiram, gente E logo eu entrei no desespero, né, cara? E logo eu fui iniciando o jogo Porque eu achei que era um glitch visual Sei lá, algum tipo de bug, assim, né? Talvez Coisa de atualização, né, cara? Porque quando atualiza Corrige bugs Mas aparecem novos também Mas não, pessoal Realmente Eu reiniciei várias vezes E não saía daquelas moedas Foi aí, galera Que eu vi que realmente Meu jogo estava nas versões da moeda Mas só que, tipo Eles, pelo menos Converteram Minhas gemas pelas moedas Tipo Eu apareci ali com 18 mil de moeda Porque eu tinha bastante gema Até guardada ali Que eu ia até upar a Jose Na nossa série Que eu estou fazendo No Moda Vitória Eu não sei se eu já lancei vídeo Mas eu vou fazer Você já sabe E se eu já lancei Dá uma olhada aí no canal E, tipo, galera Eles converteram minhas gemas Por moeda É pelo menos isso, né? Pelo menos eu não fiquei No prejuízo, né? E, galera Eu vi o jogo E, realmente, galera O jogo estava bem mudado Tipo A dificuldade até ficou bem mais fácil Meu dano estava tomando bem mais dano E eu vi que, realmente, estava na versão Da moeda, pessoal Aí, pessoal Eu logo fui Tentar entrar em contato, né? Com o Ralph Brick Eu perguntei para o suporte dele O que aconteceu com o meu jogo, né? Tipo Eu perguntei a eles O que aconteceu Eles falaram que Das duas versões e tal Eu perguntei para ele Como eu faço para voltar para a versão da gemma Eles disseram que O jogo Essa beta, né? Que eu acho que eles disseram Que era a beta Se eu não me engano Os testes das gemas Pararam, mano Eles desativaram isso Então, galera Isso realmente prova Que as versões das gemas Era uma versão de teste, pessoal Por isso que Eu até que tinha comentado Em um vídeo aí Recente que eu fiz Sobre Essas versões aí Que tinha um bocado de gente com dúvida Eu tinha até comentado Uma hipótese assim De ser uma versão de teste Assim das gemas Já que tem poucas pessoas Que tem acesso, né, cara? Então, olha Quem tem aí Versões da gema Comente aí E vê aí Se aconteceu a mesma coisa com você Você atualizou o jogo E sumiu a gema Porque comigo aconteceu, cara E eu não sei Quando vai voltar Eu não sei se vai voltar, né? Porque eles meio que pararam, né? Com esses testes Eu não sei se esses testes aí Dessa versão da gema Vai continuar Eu não sei se eles acabaram Os testes para lançar realmente Eu não sei, pessoal A única coisa que a gente descobriu Que era realmente Uma versão de teste, né? Disponibilizada para algumas pessoas Que no caso Foi eu, né? Mas só que agora, galera Eu tô sem isso, mano Sumiu as missões diárias Sumiu aquele negócio Da gente usar dois personagens De uma fase Que a gente queria tanto, né? Muita gente aí queria Eu até que gostava também Muita gente queria Que tivesse no jogo De vocês, né? Que eu tô ligado E sumiu, cara Agora eu não sei, mano O que eu vou fazer Agora é só Ir em frente, né, cara? Eu não odeio A versão da moeda Quer dizer, no começo Eu odiava Porque, tipo Tinha uma dificuldade imensa Eu não tava conseguindo Passar de umas fases Pra liberar o modo É... Difícil, né? Pra eu jogar com vocês E, tipo, galera Eu acho que algumas coisas Que tem na versão da gema Deveria ter Nas versões da moeda Entendeu? Tipo... É... Jogar com dois personagens Assim Isso, de fato Era muito legal E uma vantagem também Que tinha na versão da gema Eu não sei se isso sumiu Na minha versão aqui da moeda Mas provavelmente deve ter, né? É que quando eu passava de fase No modo história Quando você passava no modo história Você tinha que esperar Um tempo Nas versões da moeda Para jogar a próxima fase E as versões da gema Não dava E isso era muito bom Porque... Tipo assim, mano Você tinha que... É... Quer jogar, né, cara? Aí você só pode jogar Uma fase por dia Era praticamente por dia, né? Porque o tempo era Umas 24 horas Assim Que deixava lá Às vezes até mais E isso era legal, né? Na versão da moeda E galera Eu não sei se tem uma chance Eu posso até tentar perguntar Mais um pouco Para o suporte Se tem mais... Alguma chance De... Dessas... Dessas versões das gemas Testes Voltarem Porque... Eu não sei, cara Se eles pararam com os testes É porque Ou eles já finalizaram E estão prontos Para lançar alguma coisa Oficial Ou então Eles desistiram, né? Desse projeto E eu acho... Eu tenho uma leve impressão Que eles desistiram Sei lá, cara Eu não vi isso Caminhando muito bem assim Não tinha muitas pessoas Testando também Essa versão da gema Por isso mesmo E galera Isso daí não é Aquela opção Da Google Play Que você ativa Para virar um testador beta Não, galera Você instalava o jogo normal Aí você tinha a chance Eu consegui cair Com a minha chance Mas muita gente Não conseguiu cair Muitas pessoas também Eu sei que tem alguns inscritos Que tem as versões da gema Então eu quero que você Comente aí Se seu jogo ainda está com a gema Se seu jogo atualizou E aconteceu que nem o meu Sumiu a gema Comente aí, viu, cara E qualquer mais informações Pessoal Eu vou fazer um outro vídeo Aqui que nem esse Beleza? Então provavelmente Esse daqui deve ser O último vídeo Que eu falo dessa gema Eu espero que vocês gostem Veja também os outros vídeos Que eu falei dessa gema Para vocês entenderem mais Ok? Deixe seu like Se inscreva no canal E também, galera Ative o sininho Para vocês receberem notificações De novos vídeos E também compartilhe esse vídeo Para os seus amigos Para eles ficarem sabendo de tudo Beleza? Valeu, falou E fui!